Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom gente, estou aqui com mais um vídeo e o vídeo de hoje vai ser de algumas comprinhas que eu fiz e que deram super certo tanto daqui da cidade de onde eu moro, quanto do site da China, no caso AliExpress e a Wish e que foi super aprovado gente, estou usando, tem umas que até faz um tempo que eu uso e outras que eu comprei há pouco tempo vou mostrar aqui a vocês, mas antes disso não esqueçam de deixar o seu joinha, de ativar o sininho para chegar novidades para vocês e me ajudar na divulgação do canal, certo gente? Vamos lá! Bom gente, vamos para a primeira comprinha eu comprei essa toalhinha aqui, que ela é especialmente para o cabelo e super útil minha gente antes eu saia do banheiro com o cabelo pingando, agora tem ela que está salvando a minha vida, é muito boa e ela seca bem o cabelo, tá gente? Porque tem aquelas toalhas que é baratinha e a gente compra e não seca nada mas ela seca e custou apenas 12 reais no site da China, no caso a Wish vamos para a próxima comprinha e no mesmo dia que eu comprei aquela toalhinha no site da Wish que eu acabei de mostrar a vocês eu comprei essa pantufa linda dos emojis e é muito fofa gente, foi uma compra que eu fiz e que eu amei, deu super certo, por quê? porque geralmente quando a gente compra no site da China, a gente não sabe a numeração, essas coisas né? mas antes de comprar, eu indico a vocês que pesquisem a numeração, no caso dos Estados Unidos que geralmente essas mercadorias vêm de lá ou se não da China e aqui gente, essa pantufa, ela não custa menos que 40 reais, no caso na cidade onde eu moro e essa aqui foi apenas 14 reais minha gente, 14 agora assim, como demora, você tem que usar a lógica né? como eu vi que ia chegar o inverno, eu comprei bem antes, eu acho que uns 5 meses a 6 meses atrás e graças a Deus a numeração veio correta e deu certinha no meu pé, eu amei agora uma das melhores compras que eu fiz foi esse tripé aqui que está salvando a minha vida ele diminui aqui ó, em cada negocinho desse aqui, você pode ir diminuindo, deixar do tamanho que você quiser aqui pode ser utilizado tanto o celular e pode tirar e colocar uma câmera profissional você pode deitar ele aqui ó, pode deixar deitadinho, pode levantar ver o nível aqui, se está legal eu gostei muito, estou utilizando ele e foi muito barato gente eu achei o preço dele muito bom mais uma comprinha que eu comprei também no site da China, só que esse foi no Aliexpress e que eu super aprovei, já faz um tempo que eu comprei e estou utilizando até hoje foi esse vestidinho aqui, esse porta acessórios, eu digo que é um vestidinho porque parece um vestido tá vendo? estão vendo? coloco meus acessórios nele, eu tenho dois, eu tenho esse rosinha e tem um preto 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 eu ganhei da minha cunhada e esse aqui eu comprei no Aliexpress ele custou apenas 15 reais pessoal, 15 reais ele é porta acessórios, no caso aqui eu coloco os brincos e aqui atrás os colares estão vendo? é muito bom gente, você arruma um espacinho para ele no seu guarda roupa e coloca como se fosse um vestido, alguma peça de roupa é muito útil gente, muito bom, eu adoro essas coisinhas assim vamos para a próxima mais uma comprinha que eu fiz e que deu super certo, na verdade está dando certo foi esse carregador portátil aqui para iPhone como também tem para smartphone, tá gente? é o que está salvando a minha vida, porque antes eu saía, como muita gente já sabe, eu gravo com meu celular que é um iPhone 5S e ele descarrega rápido minha gente, principalmente quem grava vídeo, que é o meu caso eu saía para gravar vídeo em lojas, no centro da cidade e tal e descarregava minha gente, eu ficava com uma cara no chão meu Deus, e agora? como é que eu vou tirar foto? como é que eu vou gravar mais vídeo? e a solução foi essa de comprar esse carregador portátil aí muita gente chega para mim e fala mas rapaz, não compra essas coisas de qualquer lojinha porque pode prejudicar teu celular e tal até agora meu celular continua a mesma coisa, não mudou nada e eu uso ele apenas quando eu saio porque quando eu estou em casa, que eu gravo em casa, eu uso o carregador normal e não danificou em nada, continua a mesma coisa e assim gente, ele é quadradinho é pequeno, é como se fosse o outro celular é assim ó você pega o carregador, deixa eu mostrar o carregador você clica e tal, carrega lógico que você não vai sair com ele descarregado né gente? vai ser muita burrice isso ele veio nessa caixinha aqui e está me ajudando demais agora teve uma compra que eu fiz que eu não botei fé eu achava que não ia durar um mês a dois meses mas até hoje eu tenho ela gente faz acho que mais de cinco anos esse salto aqui ó, fofinho que eu não encontrei nem igual, nem parecida com ela em nenhuma loja daqui, pelo menos daqui de onde eu moro muito bom, confortável e faz como eu falei anos que tenho ela minha gente e já usei muito, muito, muito hoje em dia eu não uso tanto salto não mas se eu encontrasse um outro desse ou parecido, eu compraria com certeza porque é muito confortável mas uma comprinha que eu fiz que eu não poderia deixar passar em branco que eu super adorei na verdade estou amando é esse secador aqui da Potenza da Gama Itália Profissional deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês muito bom gente muito bom mesmo a potência dele é ótima ele é assim ó vem com esse biquinho aqui que encaixa aqui que você usa se quiser no meu caso eu uso mais para secar o cabelo porque eu nem secador sei usar minha gente na verdade mas para secar está ótimo foi para esse que eu comprei para não ficar sofrendo no inverno com o cabelo molhado aí ele tem essas funções aqui ó o bico direcionador de ar eu já mostrei até em um vídeo que eu fiz há pouco tempo para vocês ele tem ar quente, ar frio e etc e ele custou 100 reais gente 100 reais na Magazine Luiza muito bom né bom gente o vídeo foi esse eu espero que vocês tenham gostado em breve eu trarei mais novidades para vocês de comprinhas e me sigam no Instagram gente vou deixar aqui vai lá e me segue que eu sempre estou postando coisas nos stories certo? um beijo e até o próximo vídeo um beijo um beijo um beijo Obrigado.